Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e deixa também aquele like. Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Crente Ligado. Aconteceu algo muito forte com a dupla Simone e Simária. Elas estavam de viagem em um ônibus que leva a dupla para os eventos e shows, mas em uma determinada viagem algo aconteceu de estranho. Um acidente envolvendo o ônibus da dupla, uma caminhonete e um caminhão de combustível, algo muito forte veio acontecer neste acidente. A cantora Simone relata detalhes e é possível entender que algo veio acontecer no mundo espiritual. Diz a cantora que ela só clamava a Deus naquele momento de desespero. É possível notar também que a cantora Simone da dupla mostra sua fé em Deus nas redes sociais, pois elas sempre postam vídeos cantando música gospel. Não estou com esse louvor na cabeça, desde o dia que eu vi a da Marte, esquece. E este novo vencedor que vai surgir, tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual você, o seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome, tem grandes chances deste nome ser você. Você se sente tão pequeno em um vale escuro e frio. O teu gemido dói na alma e traz a pele o arrepio. Você se sente tão pequeno nessa terra de gigantes. Aonde o doce fica amargo, porque a dor é incessante. Aonde o grande pisa no pequeno sem olhar se está ferindo ou se está matando. Aonde a escada do sucesso é tão alta que os degraus se sobem escalando. Mas é nessa terra de gigantes dentro desse vale escuro que Deus vai fazer você brilhar. Você pode se sentir tão pequeno, mas teu Deus é grande pra te levantar. Vai dizer assim. Deus vai bradar e anunciar em alta voz pra o universo ouvir. Eis que o novo vencedor está chegando aí. E vai impactar o mundo com a sua história. Ele surgiu do anonimato dentro de um vale escuro e frio. Desceu na terra de gigantes, grandes desafios. Bom, assista até o final e confira os detalhes do que veio acontecer com o ônibus da dupla Simone e Simária. Nós estávamos indo fazer um show numa determinada cidade aí. Estava chovendo muito, né? E aí o nosso ônibus entrou na mão certinho, mas estava chovendo bastante. E aí tinha uma curva. E na mão contrária vinha uma S10. E atrás da S10 um caminhão de combustível. E aí a S10, ela perdeu o controle na curva por conta da chuva. E o caminhão, pra não bater na S10, jogou aquela parte de trás do tanque, da carroceria, não sei como é que fala. Jogou pra cima do ônibus da banda, do nosso ônibus. Por nada, graças ao meu Deus, o nosso motorista conseguiu jogar esse ônibus pra dentro do mato. E a gente só viu aquele filho passar daquela... Daquela... Daquele tanque passando, né? Quando esse ônibus parou, que todo mundo ficou ali em branco. E quando eu vi o ônibus começar a tombar, eu já comecei a aclamar por Deus, né? Meu Deus, me ajude, né? E nisso o motorista viu a S10 capotando. E o ônibus parou e aí o motorista subiu gritando... Corre, vamos ajudar aqui. A S10 capotou. Quando saímos todos da banda correndo na pista... A S10 estava virada. No carro tinha duas moças... Com as rodas pra cima. Com as rodas pra cima. Duas moças. O pai e a mãe. A mãe estava embaixo do carro, só com os pés pra fora. A moça, uma das moças, estava dentro do vidro. Ficou lá embaixo, dentro do vidro. Uma foi jogada pra fora e o pai preso ao cinto de segurança. E nisso, nós conseguimos... Os meninos da banda ali correram e desviraram o carro de cima da moça. Da mãe das duas meninas. E aí, colocamos ela deitada na pista, chovendo muito. E ali, um monte de mala e tinha uma bíblia no chão. Desculpa. Só uma coisa funcionava nesse carro. Era o hino tocando. Achei que estamos a ajudar, a fazer respiração. Mas ligamos para o hospital e soubemos depois que o pai dessas duas moças havia falecido Mas o engraçado e o mais incrível é que no som do carro só funcionava O hino que dizia assim Você tem o valor, o Espírito Santo E aquilo foi tão forte E eu me lembro que aquela mocinha ajoelhada no chão começou a orar com a mãe dela Senhor, não deixe o meu pai morrer Não deixa Mas a gente tem que saber que Deus, Ele dá Mas às vezes também Ele permite que você passe por aquilo, por algum motivo E a gente tem que saber que Ele é Deus de todas formas Ou você perdendo alguém que você ama Ou você saindo visível um acidente ou não Quando você tem Deus é diferente As pessoas te olham diferente Quando você tem Deus você tem tudo Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Antes de encerrar este vídeo tenho algo muito importante para te falar Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia Temos aqui o que você precisa Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição Uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão Fique com Deus e até o próximo vídeo